Agora, vamos falar de nariz? Ai, meu filha! Olá, meus amores e novos amores, aqui no Luarices! Hoje eu tô aqui com duas presenças especialíssimas e lindíssimas da Sofia Medegão e da Laura. Oi, menina! A Sofia tem um canal que fala sobre veganismo, é o Veganosofia. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Isso, é um canal sobre veganismo, sobre amor, sobre animais, sobre coisas lindas desse mundo, sobre feminismo. Enfim, corre lá pra conferir. E também a Laura do canal Vamos Que Dá. Vamos Que Dá o quê? É um canal que mostra se virar na vida. Como se virar, situações que você pode o quê? Dar aquele jeitinho. Truque, né? Essa menina é truqueira. A gente se conhece da faculdade, a gente estudou juntas jornalismo e, curiosamente, a gente mal se falava na faculdade. Não, as três, né? Inagreditar. É, bem legal a faculdade, como você pode reparar agora. Que eu sempre achei elas lindas de morrer, desde a faculdade. Quando eu vi pela primeira vez, né? Eu falei, nossa, eu não vou nem... É por isso que eu nem falei com vocês. Falei, eu não vou nem falar, porque vai queimar a imagem delas. Eu estar perto delas, assim, velho. Mal sabia da luna que eu estava. Se eu olhar, eu falava, gente, é muito perfeição. Olha esse cabelo, olha essa pele, olha esse tudo, né? Vou ficar aqui na minha. Vocês têm alguma insegurança? Não é possível. Nossa. Pouquinho, quase nada. Já viu o longa-metragem série de três episódios? Então começa agora a série Minhas inseguranças. 45 minutos cada episódio. Não, você tá mentindo. Não é possível. Não é possível. Não é mesmo. É assim, dá pra escrever livros sobre as minhas inseguranças, com certeza. Mas como que pode? Vocês não se sentem no padrão de beleza? Porque olhando pra vocês, sei lá, eu, muita gente que tá assistindo com certeza vai pensar. Vocês têm tudo no lugar, de acordo com os padrões, assim, né? Eu lembro que eu estudava com muitas meninas que eram bem magrinhas. E esse pra mim era o padrão. E eu nunca fui magrinha. Assim, nunca. Eu nunca me vi magrinha. Você chegou a ser pra bullying? Demais. Nossa, minha história de vida na escola era bullying. Demais. Mas por causa da sua aparência? Por causa da minha aparência. Gente, eu acho que todo mundo já sofreu um burinzinho, não? Por causa da aparência, gente. Totalmente. É. Não, você eu não acredito. Gente. Não, não. Não, Brasil. Não, mas agora acabou. Chega desse vídeo. Acabou. Eu já tinha o cabelo verde quando eu tinha 9 anos. Ah, não, mas eu já fui. Olha. Eu já faço vontade disso. Não, mas enfim, eu lembro de ter passado anos da escola, de casaco, em dias muito, muito quentes, assim, de verão. Porque eu tinha vergonha de tirar o casaco. Porque eu não usava baby look que nem as meninas, entendeu? Então eu passava, eu ficava com calor. E todo mundo perguntava, nossa, você vai ficar de casaco? Eu falava, não, tá muito frio. E eu suando, assim, e eu fingia que tava muito frio. Porque eu tinha que dar vergonha de tirar o casaco. É a mesma coisa comigo. Por outro motivo. É, né? Exatamente. Pra não mostrar meu braço fino, pra não mostrar, eu sempre via de casaco também. O negócio é morando frio, acaso que acho que eu sou frio. Fica a dica contra o bullying. Não, eu aposto que lá deve ter outras questões, né? Com certeza. Então eu vou frasar. A gente sempre é uma, né, gente? É, sim. Pois é. Essa busca louca, né, por alguma coisa que a gente não é, por um ideal de beleza que a gente nunca vai alcançar, porque não existe. Agora, Laura, o que você pode ter sofrido de bullying? Muito. Como assim? Não, o cabelo verde com os 9 anos, mais ou menos. Como assim? Por que você pinteu o cabelo de verde com os 9 anos? Não, não pintei. Não foi uma escolha. São produtos químicos que jogam na piscina. Hã? Como assim? Juro, o cloro. Eu tenho, meu cabelo não tem nada, né, de química, sei lá o que, sei lá o que. Ainda mais com 9 anos, não tinha nada. E eu não sei se é toda loira ou se são, não sei, mas o cloro gruda no cabelo e fica verde. Sim, por quê? Porque eu nadava 5 horas por dia, não, 4 horas todos os dias da semana. Eu fui, pra quem não sabe, federada e nada sincronizado. E aí, como eu treinava todos os dias, sei lá o que, meu cabelo ficava verde. Mas é verde, verde? Verde o quê? É verde. É tipo daquela planta ali, ó. Eu lembro depois, inclusive, meu primeiro namorado, quando eu conheci ele, dele comentar Ah, sabe, eu conheci a menina do cabelo verde, tipo, eu sou meio otimista, eu sou meio pra cimento, assim, então acho que eu era tão fora que eu achava meio nada mal. As pessoas falavam, mas eu não sinto que me machucou mesmo, sabe? Mas de onde, eu fico perguntando, porque geralmente a insegurança vem do bullying. Pelo menos pra mim veio do bullying, pra Sofia, né, você lembra do que as pessoas falavam? De onde vem a sua insegurança? Você não precisa de alguém te falando diretamente, assim, nossa, hum, como você é magra, que nem é o exemplo que você usa. Ou, ah, sua pele, que nem foi o que você falou. Eu acho que não precisa exatamente verbalizar isso. Um olhar, uma revista que você olha, as pessoas que você vê na TV, assim, o que é dado pra você como beleza, já é um bullying com você. Porque você não tá naquele padrão. É impossível você tá naquele padrão. Você não se considera no padrão? Não. Louco, né? Eu sei que... Eu lembro que a gente tava conversando pelo ar, né? A gente tava, quando a gente se encontrou a primeira vez, você falou, você é loira, de olho azul. E é muito louco, eu não me considero no padrão. Porque eu sou baixa, porque eu não tô... Acho que meu corpo não tá dentro do padrão, que é o corpo ideal, também. Qual que é o corpo ideal? É o da mulher brasileira? É o corpo magro. Não, é um corpo magro. Magro, assim, magro, magro. De osso, de aparecer o osso, da perna fina. Minha perna nunca foi fina. Sim, eu tenho uma perna... Minha perna até meio forte, assim, eu sou mais do tipo fortinha, sabe? Eu crio músculo fácil, etc, do que do tipo longevinha. Eu sempre fiz esporte, desde criança, todos os dias. O que era pra ser um motivo de orgulho, né? Pois é, e não você treinou o seu corpo, você modificou ele, você tem força, você tem... E nada disso é valorizado, assim, pela gente mesmo. Uma das minhas maiores inseguranças, inclusive, que eu já comentei com vocês, e que acho que vem fruto disso, que é do esporte, etc, que poderia ser uma coisa de orgulho, é a minha grande insegurança. Que eu falo que eu tenho as costas largas. Tipo, o meu ombro, eu acho ele largo. Acho não, ele é mesmo largo. Mas eu não acho isso bonito. Eu acho grande, eu fico o tempo todo, eu falo assim, nossa, minhas costas. Eu me olho em foto e falo assim, gente, o que é isso? É um armário, uma pessoa... E que no homem, eu acho que é mais aceito, tem padrão de beleza, ter o ombro largo e tal. E na mulher, não. A coisa que eu mais admirava em você, na faculdade, era exatamente as suas costas. Não, gente, isso é isso. Era tipo, meu sonho, eu não consigo... Brasil, olha aí! Tá vendo? Que relação! Você pode estar se odiando em casa, você pode estar odiando as suas perninhas finas, você pode estar odiando várias coisas em você, que muita gente admira. Eu me esforço muito na academia pra desenvolver costas, porque eu acho um símbolo de força mesmo, assim, de você ser uma mulher que tá aí pra vida. Nossa, pode até me emocionar. Eu também emocionando. Vocês já pensaram alguma vez em fazer algum procedimento, tipo, plástica, alguma coisa assim mais? Gente, posso falar? Eu pensei, essa semana eu me vi pensando, e eu já tinha superado isso. Pessoal da pequena! Ai, eu tô polêmica, eu tô polêmica! Por exemplo, algumas coisas eu sinto que eu sou bem resolvida. Peito, etc. Eu não tenho muito peito e eu sou muito bem resolvida com isso, porque eu acho bonito o peito pequeno. Acho bonito mesmo, eu acho bonito o peito grande também, em algumas pessoas, mas em mim, eu olho e é uma coisa que eu estou satisfeita. Tipo, eu não tenho vontade de pôr o silicone, não tenho nada. Isso, ok, eu sinto que é uma coisa que muita mulher tem. Agora, vamos falar de nariz? Ai, meu Deus do céu, Laura! Eu preciso de uma água. Essa água é feita. Eu boto mais água aqui mesmo. O do seu nariz faz muita diferença em como você se enxerga no espelho, assim. Eu conheço pessoas que fizeram cirurgia no nariz e depois ficaram em depressão e depois não conseguiam se olhar no espelho. É que ele tá bem no meio do rosto, né? O negócio tá aqui, ó! É o centro do seu... Eu congitei várias vezes fazer cirurgia no nariz e eu não fiz. Cheguei no cirurgião, tipo, fui lá, fiz o orçamento. Nossa, você foi ainda mais joia. Eu fui lá. Só que eu não fiz porque eu tinha medo disso. Eu falei, mas como será que vai ser depois? Será que eu vou me reconhecer? Será que eu ainda vou me achar eu? Você já pensou, Sophie, em plástica, em algum procedimento? Eu tenho, né? Você tem? Ah! Ela já é tão fácil à frente. Eu tenho silicone. Ela quer tocar. Meu, seu vídeo é sobre os formatos do peito. Eu queria ter visto antes de fazer a plástica, sério. Porque realmente cada um tem um formato e é lindo do jeito que é. É, mas naquele momento eu não conseguia achar bonito o formato do meu peito. Porque ele era mais, assim, sabe? Nesse formato que vai... Cinturar a gota. É, para! Eu amo. É tipo pera. Sei lá como chama esse formato. É. Chama gota, não é? Nossa, pra mim é o formato mais lindo de peito. É o formato gota. E eu me incomodava muito. Isso aqui é ponto. Tipo, bolas? Eu queria que fosse mais redondinho. Tia! E eu tinha tantas outras inseguranças, porque é sempre também reflexo das nossas outras inseguranças. Então, insegurança do meu lugar no mundo, insegurança do meu lugar na família, insegurança que eu tava na faculdade, tinha acabado de sair do jornalismo e aí eu já não sabia mais o que ia ser da minha vida, porque eu tinha certeza que eu ia ser jornalista e de repente eu já não tava mais no jornalismo. Então, tudo isso junto... Ah, não vou ficar pelo menos insegura com o meu peito. Eu acho que uma coisa também que me ajudou, além de enxergar a beleza no seu corpo, é você enxergar a utilidade dele. Sim, né? Pra mim isso, nossa, fez eu valorizar ele muito mais, cara. É por causa dele que eu tô aqui falando com vocês. Tipo assim, pra mim, eu enxergo o meu corpo agora como assim, dentro de mim tem uma luzinha, um pontinho assim, um saltitante, bem agitado, que quer falar, que quer fazer um monte de coisa. E é isso aqui que tá possibilitando. É a ferramenta. É isso aqui, se isso aqui não tinha eu falando aqui, não tinha nada. E as meninas que estão assistindo a gente agora, vocês aí de casa, estão provavelmente, muitos de vocês, passando exatamente pelo que a gente tava passando há 10 anos atrás, que a gente aqui, né, já passou um pouquinho do tempo. Nossa, olha! Meu Deus, só choveu. Então é muito difícil a gente falar, porque a gente vai falar e talvez não faça tanto sentido, não caia a ficha ainda. Pra cair a ficha é um processo que cada uma vai ter que passar e vai ser difícil. mas a gente tá aqui pra que não seja tão difícil, ou mais difícil do que precisa ser, né? É isso aí. A única garantia que a gente pode te dar é de que vai melhorar. É daqui pra melhor, daqui pra cima. Pior que tá, não fica. Não fica! É muito gostoso a gente ver que a gente não tá sozinho. Acho que esse é o ponto principal da insegurança, é a gente ver que a gente não tá sozinho. Se a gente chamasse a Gisele Bintch aqui agora, a gente sabe o que é a minha unha aqui, ó, eu não gosto dela. Quebrou e ela quebra com frequência. E isso é a insegurança, porque eu olho nas agências de manicure e não tem nada. Nossa, lá, mesmo ela, eu acho que é isso, ela tá dentro de um outro padrão, que deve ser muito mais padrão. Deve ser difícil. Assista o canal, Gisele. Já se inscreve aí, deixa o seu like. Um beijo e até a próxima!